Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e cá estamos novamente continuando a nossa aventura de Banishers Ghost of the New Eden. Esse é o nosso quarto episódio, se eu não estiver enganado. E aqui está a criatura que detonamos no episódio anterior. Foi muito louco, se você não viu, dá uma espiada no link que eu deixo no comentário fixado, que lá temos tudo, né? Todo o conteúdo que estou fazendo sobre o game, você vai encontrar ali, inclusive, os episódios anteriores da nossa série. Então, muito obrigado você que está aqui comigo. Seja bem-vindo mais uma vez os veteranos de casa. Bora! Cara, eu estou com dinheiro pra caramba. E a primeira coisa que eu quero fazer na cidade, ou no vilarejo que a gente for, sei lá, é comprar o meu traje novo, minha armadura. Cara, eu estou com medo. Cara, eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Caramba. Caramba! Ó, tem toda uma penumbra pairando em cima da cidade, ó. Tipo uma nuvem espectral. Caraca, irmão. E com ele, não vemos nada. Mas com ela... Que bizarro, mano. Vamos. Cara, será? Será que a culpa disso tudo são as irmãs mesmo? Não é possível. Não. Ah! Ah! Próximo dia. To forsake your love hurts everyone. Kate is proof of that. It's rarely so simple. Thick skin is proof of that. . 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 como é que abre isso aqui ainda Claro Opa, esse é novo Olha o danado, mete um parry, velho Nós perdemos alguns Brabo, hein Eyes peeled Away we No way through here Bugger off, Kroos I love how you love animals Kroos thought counts This is locked from the inside Agh 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 Você precisa de um momento de descanso? Você está insinuando que eu sou uma maneira mere humana? Se você é, você será bem. Não é? Não. 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 Eu não posso descanso a imagem. Não. Eu conheço a irmã. Como a Kate. Eu perdia ela. O que aconteceu? Não. Quando eu era muito jovem, eu tinha um amigo. Ela era minha irmã escolhida e muito amosa para mim. Eu abri o meu coração. Foi um erro. Eu jogava com o fogo e fui derrubada. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Foi um tempo atrás. Eu tenho uma nova família agora. Eu encontrei o amor da minha vida. Que lindo. Eu te amo. Sempre. Desculpe. Desculpe agora. Eu tenho a watch. Eu sento na sua cama até eu ir. Opa. Coisa nova. Uau. Explosão. Uau. Cara, isso é bom. Isso é louco. Boa. 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 Eu acho que nós podemos cortar isso. juntos. Claro. Deixe eu pegar o meu pedaço. Só me confunde. Ah. Agora sim. E assim quebramos isso. É o jeito que eu cortei a veil? Sim, eu fiz. E nós fizemos isso juntos. O que eu fiz? Você trouxe-me fócus, isso é bastante. Você pode fazer isso novamente? Oh, eu quero fazer. Esse lance que a gente pegou agora no combate deve ser muito bom. O que eu posso fazer? É dourado. Dourado é coisa boa. Caraca, mano. Como que eu chego lá agora? Será que a gente vai descobrir um jeito de pular mais alto? Puts, mano. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que você bateu? Você não pode deixar isso. Essa espada já é umつador. O que é isso? Brabo Desafio Brabo Caraca, velho É muito inimigo e o meu dano é fraquíssimo ainda Beleza Então, você não gosta de crôs? Os carros de carros sempre brinham a espécie. O que é isso? 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 Tem uma porta, vou precisar de uma chave. Não, mas você não pode cozinhar. Não, isso aqui é de outra habilidade com certeza então. Uma chave pode estar em todos esses caras. Não consigo imaginar quem poderia viver aqui. Ou podia estar nesse corpo se eu tiver sorte. Eu sinto algo de perto. Eu tenho sorte. Opa, tem mais. Opa, tem mais. Opa, tem mais. Opa, tem mais. Opa, tem mais perto. Opa, tem mais perto. Opa, tem mais perto. Opa, tem mais perto. Vamos ver se a gente teve sorte mesmo. Opa, tem mais perto. 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 Deixa eu marcar aqui a localização. Ué, eu já troquei? Ah, dá pra trocar sim. Tá bom. Já troquei. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Cara, esse mapa é gigante. Gostei. Bem aqui. Bem aqui, pessoal. Bem aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, a gente está muito longe de New Eden Dois quilômetros O que está acontecendo aqui? Time para trabalhar, Vanishon O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? I feel like a bloody target It's about to shoot I can help The dead are fitful Tread carefully Eita man The dead are fitful Let me guide you to the source Something feels off I like this I'm sure you do Know this Being with you I like this I like this I like this Come on Come on Come on I like this I like this I like this I like this Cara, olha esse lugar. Não há jeito que eu estou rompendo isso. Vamos encontrar outra coisa, então. É uma área segura. Devemos ter uma hora. 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 Obrigada, nada. Devemos ter uma hora. Devemos ter uma hora. Hum... Devemos ter uma hora. Devemos ter uma hora. Devemos ter uma hora. Devemos ter uma hora. Isso está segura do outro lado. Devemos ter uma hora. Devemos ter uma hora. Devemos ter uma hora. A CIDADE NO BRASIL Get the hell out of there! Look to me! I... O que é isso? 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 Então, você acha que é isso? O 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 que é isso? Évoqu km para o chefe. Ah, ah, eu vou sentar agora. Boa sorte. Tenha divertido. Então, como fazemos isso? Nós gostamos do espírito com flint e estil. Eu acho. Eu acho. Faremos. Eu acho. 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 Ele realmente não gosta dessas coisas. Eu acho. Bom. Ou seja. O que é para eu acender esses negocim aqui. Está bom. Deixa eu ver Tem um a cinquenta e poucos daqui Vamos lá A cinquenta e poucos daqui Cara, eu não acho Eu não acho Eu não acho Eu não acho Oh This requires a key Watch out Spectre position I'm right here Eu não acho Aqui uma outra Eu vou beber da sua cabeça Por isso Os cães de espírito repel esses caras, certo? É assim que as minhas as minhas usam Eu... Você será o próximo! Não, uma vez. Uma vez mais de gravity. Um último espirito, Chaser. There, no Quikmist. Onde é que vai ser? 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 Ele parece um soldado. Talvez isso foi o seu port. Onde é que vai ser? Onde é que vai ser? Não vai ser. Onde é? 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 Porra, mano. Só dando uma última fuçada, galera. É, eu acho que eu fuçei tudo. Acho, mas não devo ter fuçado, né? Senão eu acharia a chave. Ei, super chill. Eu vi você falando com a crow, agora? Sim, e não. Tudo bem, então? Bem, ela está esperando por você. Vamos lá? Para ver sua mistress? Ceridion, sim. Em um boat. Vai ser divertido. Não, vamos para o New Eden. O Nightmare's grip on the world is too forte. O fogo é tão thick. Você não pode entrar na sua stronghold. Não tem jeito de voltar para o meeting house. Não ainda. E não sem help. Nós fizemos bem na nossa própria sozinha. Você está morto. Talvez você não está fazendo bem quanto você acha. Você está explodindo, mas eu tomo seu ponto. Vamos conversar com Ceridion antes de continuarmos. Você está pronto. E não se tem tempo. Não se tem tempo. E não se tem tempo. E não se tem tempo. E não se tem tempo. Você vai ser segura. Segura? A Maira é a honra de muitos espíritos de angry. Mas minha filha mantém quieto. Dead quieto. Dead quieto. O que você vê que era um pão? Vanishes e ilhas labores. Ele vai de volta. Então eu. O vale parece mais linda aqui. Sempre foi. Nós chamamos de maia-marches, mas as próximas as tribunas chamam de il-mouth. Estar tão longe. Ele vai se sentir. É isso por que Ceridion's wards vai mais rápido que eles deveriam? Isso é porque ela está morrendo. Eu me desculpe. Life é uma jornada. A morte é só um passo. Isso é quase tão lindo como essa camada por Hedengraht. O que nós precisamos é os hailstones e os russos nos russos. Eu acho que nós podemos arrumar algo. Você está planejando os melhores escapamentos. O que é um problema. O que aconteceu aqui? Os homens aconteceu. O guerra aconteceu. O que aconteceu? O que ele vai querer? Destrução. O sangue. O sangue. Ceridion's head on a plate. Eles devem ter conheceder um outro. Eles deviam ajudar você a banir. Os homens são tão arrogantes. Ele é Ceridion's negócio. Nós não nos interesse. O espectro no sul não se movimenta. O marxas são bem protegidas. São esses soldados? Essa, Miss Duarte, é o Sol's army. Você é jovem. Você é morto. Eu disse que sua essência é forte para uma sua idade. Como você chegou a estar aqui? Como você chegou a perder seu potencial por ser um banheiro? A morte do morto. É isso mesmo? Bem-vindo a Seridion's Island. Tem muito poder aqui. Oh, você viu isso, não? Como eu disse... Bem-vindo a Seridion's Island. A turma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela está em casa, e esperando você. Faça o caminho até que você encontre um pão nele, em antiga ruínas. I'll ver você lá, logo. Como é que ela faz isso? É uma ferramenta, não é? Tem mais para isso do que as ferramenta. A garota é ameaçada. Olha como aqui o game está liso, olha. É, cara, parece PC, mano. Tipo, lugar que tem muito fogo. Eu não posso fazer minha marca nesta web. Sim. 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 Silence and the campfire, just what Dr. Duarte ordered. I... Let's see... Oh! What? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. You're angry? Cara, que hora que eu vou poder mudar isso aqui, hein? Puxando brinquedos? Os vizinhos gostam de ser crêpes? Como criança, eu fiz brinquedos só como essas. Eu acredito que você fez. Seca's Black Pond. Eu posso ver por que eles chamam isso o Ill Mouth. O que é isso? Anthea? Que deideira. Não, isso não é verdade. Eu sabia quem eu era, é só... Eu estava perdido, e eu não tinha onde para ir. Eu não tinha quando para ir. Isso faz sentido? Não, isso é verdade. Time lê as trações para os mortos. Não é verdade. O seu voz era uma espécie. O luz do que me levou para mim, e para o mundo. Você tem uma conexão poderosa, vocês dois. Ou vamos ter. Ou vamos ter. Possivelmente todos os três. E aqui ele é, o outro Banisher. Salve-se. Bom dia. Cara, que creepy, mano, essa mulher. Você é louco. Tchau. 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 Eu espero que você não se preocupe. É uma ordele. Eu me desculpe muito que você tenha que passar por isso. Quanto difícil é para vocês dois. Obrigado. Mas agora você está aqui juntos, e eu estou feliz. Porque você só pode acabar com isso juntos. Cara, ela é muito estranha e enorme. Eu não tenho certeza. Não, eu vou fazer. Eu não tenho certeza. Só que você não tem um espírito. E assim, eu não tenho certeza. O que você é exatamente? Quem é o Seeker? Nós, Banisher, somos Wichas. Ah, que eu não sabia. Ceridion. O nome parece muito familiar. To a Scotsman, ele deveria. Uma vez muito tempo. Eu também me chamava Seeker. Um amigo me chamava Ceridion. A pequena Seeker, ele disse. Ceridion. Sim. Quando eu precisava de novo nome, eu tomava o nome que ele me deu. Ou, pelo menos, uma forma de que me encaixa a minha boca. Ceridion. Me encaixa bem, eu acho. Cara, eu tenho medo dela. Eu tenho que reclamar Anthea's body. Mas Seeker nos diz que a meeting house não pode ser chegada. A fog não pode ser cruzada. Seeker está certo. A fog é o maldito. O maldito. O maldito faz o maldito, você quer dizer? O maldito faz o maldito. O maldito faz o maldito. strengthens. It taints everyone, all through New Eden. It clouds their minds and distorts their vision. But you have already cleared the Dark Woods. The work has begun. It must continue. You brought us here. Why? You have many questions, and I have little time. I have a few breaths left yet, but yes, this is the twilight. Still, after the darkness comes the dawn. You're dying. Soon I'll be one with the trees, root and bark, but that is not why I asked you here. Dearest, dearest, the path ahead is yet unclear. But know this. If you are to defeat the nightmare, your hearts must be open. Open, of course, to each other. No barriers. Your bond must be strong. How can we defeat it? How can we even begin to match its power? You surrender. You surrender. Unconditionally. Unconditionally. To each other. When you died, dear Antaea, New Eden crumbled. But some yet live. Seek them out. Help them. The nightmare won't like that. No. You are, after all, a threat to her existence. And rightly so. She believes you cannot reach into her domain. She is wrong. There is a way. The Void. A dreadful place beneath both the Incarnate and the Invisible. When you have learned to walk the Void, you may use it to enter the Nightmare's Den. First, you must free the people of New Eden from her grip. What is this Void? If there's a place beneath the Incarnate and the Invisible, this is the first I've heard of it. Now you have. And not before time. That's enough for now. Is it safe? What will we find there? Who knows what you'll find? It ebbs and flows, expands and contracts, twists. and turns, but you won't find safety. In the Void, safe has no meaning. Just know this. The moment you enter it, you must escape. In places, the Void is breached. Follow the beacons, do not stray, and all will be well. Our Seeker crafted you a tuning key. With it, you may open the breach. Don't linger. Time is fickle. by the beach as I drowned. You sent Seeker to find me. How did you know where to look? Are you asking an old hedge witch how she knows what goes on in her own garden? The woods and rivers are full of friendly claws. and feathers and scales. I always know what I need to know. I guess that's the best answer we can expect. It is the best of all those I've tried, dearest dears. The nightmare in the meeting house was by far the most powerful ghost I've ever faced. From where did it come? Unforgiving wrath is a bottomless well for vengeful spirits. But in this case, I suspect an even more vile source involved. What do you know of Debra? Not much. I have avoided the people of New Eden for decades. I do know she was tried for witchcraft. Was she a witch? Was she one of yours? Would it matter if she was? She was no witch. She was a woman. A victim of the basest of human fears. We know the beast was linked to the nightmare. But we're not so clear on how. Through the beast, the nightmare inflicted its curse upon the settlers. The beast was its avatar. I'm sure it has others. What are they exactly? They are manifestations of her power. They may also represent her only weakness. The nightmare spirit was shattered by the violence that created it. Properly studied. The pieces may provide the key to lifting her curse. Cara, ela vende produto. Como assim? Would a hedge witch have something interesting in her swamps? For a banisher. I always have. And I always will. Opa, opa, opa. Ceridian. Cara, ela é mó da hora, mano. Hum... Equipamento. Cara, eu achei que a gente tava cheio da grana. A gente não tá, não. Cara, eu achei que a gente tava cheio da grana. Cara, eu jurava que a gente tava cheio da grana. Olha esse aqui, que louco, mano. Traje de exilador. Ah, mas ela eu acho que são peças diferentes, cara. Não é a mesma moeda, não. É, não é a mesma moeda. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Com ela é diferente. Tá, então eu vou comprar o traje. Cara, eu não sei se isso aqui é bom ou é ruim. Broche. Vamos pegar um broche pra ver. Ou não. Temos que vermos um item curado. E pensamos que nos ajudassem a limpar. De verdade? Por que nós? Bem, sabe... Espírito. Cursos. Estou moedando. Quanto divertido para ver você, Guilherme. Há muita maneira de enxiar um item. ou desvelar a sua cursa. Seca, talvez, de ajuda. Vai falar com ela. Ela gosta de te ensinar também. Eu percibi. Obrigado, Seredin. Nós vamos sair. Antes de sair, me diga. O que você escolheu? O que você quer dizer? Cada um de vocês fez uma promessa para o outro. O que foi? O que você escolheu? Eu escolhi ir. Hum-hum. O que difícil é ser de seguir este caminho. O maior dos grandes mistérios nos derrotam todos. Mas tenha confiança. Para haver paz, deve haver um fim. O que você escolheu? 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 Seca espera para mostrar o caminho. Cara, que medo dessa mulher. Mas antes, claro... Porém, meu traje novo. Eu vou... Oh-oh-oh-oh! Ele vem com um kilt, velho. Olha lá! Que top! Que top, mano! Olha lá, usando o kiltzinho! Tarde zoeira. Agora sim, é um escocês de verdade, mano. Olha isso! Ah lá, um quiltezinho, que bonitinho. Cara, um diapazão. Opa. Conseguimos coisa boa aqui, peraí. País. Mano, mas é da hora que você olha aqui. Não tem nada. Vamos lá, nós temos o trabalho para fazer. Não tem nada. Não tem nada. Espera aí, que eu quero dar uma fuçada aqui, dona Seeker. Uau, o que é isso? Olha o quiltezinho. Que bonitinho. Fui. 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 Tá, não posso vir. Fui. 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 Como eu coloco isso? Não. Então... Quem é Debra? Eu não conheço Debra. Eu não acho que eu conheço uma Debra. Nós encontramos um objeto curado. Um objeto? Que objeto? O que você acha que aconteceu? Eu acho que você trouxe um espelho e certamente é uma espelho. Nós conseguimos, você acha que a世界 de você tem um espelho. Eu acho que você faz uma espelha de para o mesmo processo. Eu acho que você achou uma espelha de um ligudo para a Gêna. Eu não sei, quem? Me desculpa. Um lugar de para a Gêna. O que é isso? Even if old Fear God wasn't the worst. But from what he told me, Fear God Waterbury, the man, not his ghost, kept a ritual of unbinding in his breviary. Do you have this breviary? No, but I know he can find it. He spent his last years in seclusion, deep in the dark woods. Go north-east from the hunter's camp. Keep to the east side of the trail until you can turn south. You should come to a clearing. He had a hut there. You forget things sometimes, so here. I'll write it down for you. Legal. Deixa eu ver aqui. A loja. Cara, olha esse mapa, velho. Cara, a gente andou pra caramba. Ó, aqui que tá o Fear God lá, ó. Longe pra ter, ó. Mas dá pra gente vir por aqui e tal. Eita. Missão secundária aqui. E... Cara, é insano o tanto que a gente andou. Olha só. We'll be going. Hope to talk again soon. Yes. I do so enjoy our little chats across the hem. Let me get this right. We are looking for a breviary belonging to a demonologist that Seeker met after his death. All this in order to learn how to cleanse malignant spirits bound to cursed objects. Remember Balthazar H. Frenhofer's teaching. Efficient. Adaptive. Versatile. I suppose we'll come back to this one eventually. Can't wait, can ya? Is this Seeker's Cave? Only one way to find out. É, agora tá funcionando, ó. Viagem pelo vazio. Olha aí, que louco, mano. Abriu mal um bagulho, ó. Uau. Meu Deus, onde estamos? Remember what we were told. Follow the beacons. Move fast. No looking back. Caraca, que bizarro. Pô, galera, jogão, viu? This place looks barren. Lifeless. This is the realm of the dead. This is the underworld. Let's not linger. Did you hear that? Yes. Keep moving. There. A way out. It's you. I'm here. I'm here. What the... What is going on? I know that voice from long ago. I banished its owner. What... does that mean? It means we must leave. Now. The next beacon is dead. Or what new abomination is this? I'd say a sorrow used as a Cerberus. That's unheard of. People are so desperate. It's a nightmare. One's redemption now. Now the others. I, I... Careful. Uh... Uh. 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 O que é isso? Eu não sei, mas precisamos ir. Ok, isso é muito legal. O que foi isso? A chave de Ceridion era para nos levarmos inocentes. Eu não sei. New Eden, olha que erro onde a gente está, mano. Que loucura. Mas parece que o mapa mudou. A impressão minha é que o mapa mudou. O mapa mudou. Ah não, a gente estava aqui, olha. A gente estava aqui. Que loucura, mano. Rapaz. E tem tanto pontinho de interrogação para procurar, meu. Opa, equipamento. Me dê. Oh! Tiro rápido. 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 Mas essa ferramenta lá dentro, nós sabemos muito disso. Isso me preocupa. O que é você? Qualquer a razão, aquele sonho que está aqui por causa de algo que esses homens e mulheres fizeram. New Eden rica de sua culpa. Eu morro por causa deles. Cursar essas pessoas. Cursar eles e seus segredos e seus pecados. Desculpe. Então eu. Estão essas caixas realmente segredos? Nós estávamos protegidos. Você ouviu os riscos, o desespero e aquela voz. Ela chamou para você. Algo sabia que você estava lá. Ela te viu. Eu pensei... Por um momento, eu pensei sobre eles. Esses pobres meninos. Esses pobres meninos. Eu ouvi. Esses pobres meninos. Esses pobres meninos. Esses pobres meninos. E eu trouxe eles. Eles não estão no vazio. Eu sei. Esse vazio. Isso é o vazio. É isso? É isso o que nós vimos? É isso o que nós enviamos todos esses homens que foram abandonados? Ou é que é limbo? Um tempo sem entretenimento, cheio de soles torturadas? Quando nós eliminamos um homens, nós destruímos. O ensino é claro. O que se o ensino é errado? Eu ouvi as vozes. Eles me preocupam também. Mas o ensino não é errado. Você deveria ter conhecido onde nós enviamos esses malos. O que se você estiver lá também? Tudo bem. O tempo que ficamos juntos, tudo bem. Tudo bem. Você está certo. Tudo bem. Eu espero. Nossa, a música cortou do nada. Que bosta. O Sika não estava mentindo sobre a carreira de derrubada. Que caminho? Do norte das montanhas ou do norte das Holandes? Vamos escolher uma e ver onde nos leva. A bruxa do pântano. Escolher seu caminho. O campo. A bruxa do pântano. A bruxa do pântano. Escolher seu caminho. Forte Jericó. Nossa, tem dois caminhos para seguir. Alguém nos deixou um campo de fogo para usar. Quatro. Tem um campo de fogo. Percebido. theatre voices. Tchau, tchau. The Newsmiths, Thickskin and Kate, have always been as fire and ice, but with Red and Antaea gone, little remained to keep the sisters together. A chasm of grief and rage yawned between them, their bridges burned, and the camp stared into the abyss. Caraca, então deu tudo errado lá. Já era de se esperar, né? Tá, escolher o seu caminho, Forte Jericó ou o campo? Eu vou pro Forte Jericó. Vamos ver qual é que é. Tá, escolher o seu caminho, Forte Jericó ou o seu caminho. Cara, são tantos caminhos nesse jogo, eu tô adorando isso. O level designer dele tá de parabéns, mano. E eu não sei porquê, galera, tem uma coisa que eu tô pensando desde a hora que eu comecei a jogar e não compartilhei com vocês. Cara, parece que é um God of War com outra roupagem, né? As mecânicas, os movimentos dos personagens, tudo, mano. Lembra God of War? A câmera. A câmera é muito brilhante. Eu posso ver bem. Talvez você deixe-me tomar a lead aqui. Talvez você deixe-me tomar a lead. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Beleza, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Pode não ser nada Mas pode ser uma chave Lá pra frente Nada Mas tá tudo bem Vambora Eu ia ficar encucado Se eu não fosse atrás Eu ia ficar encucado Tchau. Não é um jeito de morrer. Não é um jeito de morrer. Não é um jeito de morrer. Tchau. Não tem o direito de alignamento. Red... Vem se olhar. Certo lá. Não. Okay. Still stuck. Did you miss a rope down there? Ah, meio que pegamos um atalho agora. Vamos para o mesmo lugar, mano. Vamos para o mesmo lugar. 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 Wow. Tem um bagulho lá embaixo. Vamos para o mesmo lugar. Vamos para o mesmo lugar. Será que não tem um jeito de descer, velho? Vamos para o mesmo lugar. 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 Agora, o senhor Newton é um cientista ótimo, mas ele e o Nicolás fizeram descerado. Olhando para o escala, eu vi... O crio de alguma coisa para o mesmo lugar. Vamos para o que foi o mesmo lugar. Vamos para o mesmo lugar. Vamos para o mesmo lugar. Vamos para o mesmo lugar. no quarto da Universidade de Cambridge. Calle-me! Olha a neve no personagem, legal. Did you hear that? Yes, nearby. Oh, my God. Outro lugar bem aberto pelo jeito Outro lugar Ah, cheia! Uou! Você é novo! Não é forte! Não está forte! Watch it! That harvester switched for me! Physicamente despecta- Não, mas não é isso! E aí... Está indo todo fora. Boa! 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 Deixa eu ver o que é você. Recuperação de Saúde 120. Opa! Letters Go! Que eram? Que era? Onde está o pensamento? Onde está? Os restos chamam para um ritual. E muita muita cobertura. Não, vai ficar em mim. Algo está aqui. Hiddem. O que está no meio? Não, vai ficar em mim. Não fazer isso. Não. Vem. 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 Você fez muito bem. Você não conseguiu fazer um banheiro ainda. E você fez isso, não? Não se senta loucura. Tem sempre mais que aprender. A questão do que a escuridão é? A escuridão se construiu um corpo. Certo. A Scourge sempre vai construir um novo corpo físico. Muito bom, top marks. Quer outro? A natureza de um espírito, talvez? A espírito de um serviço. E provavelmente isso inclui as perguntas. Você tem certeza, eu vou dar isso. Eu vou dar isso. Esse barulho de fantasma... Vocês estão ouvindo? Forte o xericó. Beleza, vambora. Oxi! Do nada! Você ouviu isso? Aqui. Forte! Você viu isso? Vamos seguir. Possível missão secundária, olha lá. Nenhum amor perdido, missão secundária. Cinco dólares do céu! Eles estão vexed agora. Não, não sei se. Vão estar para o meu barulho. E aí? Ufa! E aí Ah We need to look for somewhere to up there Isso iria fazer bem, se eu pudesse colocar minhas pernas. Por favor, eu estou perdida sem você. Por favor, eu estou perdida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL